Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Será que lá no trabalho da mamãe tem papinha, Juju? Claro que não, Amandinha. A mamãe vai lá pra trabalhar, não é pra comer, né? Mas a Juju, uma hora a mamãe precisa comer. Mas a mamãe almoça só na hora do almoço. Sim, mas e na hora do lanchinho da manhã? E na hora do lancinho da tarde? E na hora também do lancinho da noite e do lancinho da madrugada? Mas a mamãe não fica lá até de madrugada. Você não vê que ela veio em bola? Ah, é verdade. Sei lá que é isso que acha. Ah, vocês sabem já, sabe? Não sabe não? Hoje eu e a Jujuba vamos lá no trabalho da nossa mamãe. É, porque não vai ter ninguém pra ficar em casa joiando a gente. Nem o papai, nem a babá malvada, nem ninguém. Então nós vamos lá no trabalho da mamãe e vamos ter que se arrumar, Jujuba. Menina, já tá na hora de acordar. A mamãe precisa trabalhar e precisa levar você com elas hoje, porque hoje não vai ter babá. Eu já achei, mamãe não vai ter o papai, não vai ter ninguém, né? Isso mesmo, vocês vão ter que ir comigo. Hum, chega que no trabalho da mamãe vai ter Monster High, amandinha. Claro que não, né, Jujuba? Você não vê que a mamãe vai lá pra trabalhar e não pra brincar? É verdade, Jujuba. Lá não tem Monster High. Você pode ficar tranquila. E olha esse cabelo, Jujuba. Hum, a Jujuba tá aparecendo até a Lilo. O que que aconteceu aqui, minha Jujuba? Ah, mamãe, eu tava mimindo pra lá e pra cá, aí eu sonhei, com um monte de canelinha eu fiquei contando, virei pra lá e pra cá e quando eu gordei meu cabelo tava assim. Ah, Jujuba, tá bom. Então vamos lá, vem você primeiro pentear esse cabelinho. Vamos primeiro começar a colocar essa roupinha pra depois pentear o cabelo. Porque senão depois da roupinha passa pelo cabelo e amacha, né, mamãe? Isso, Jujuba, isso mesmo. Olha só, Jujuba, como esse cabelo tá tecido, Jujuba. Ah, mamãe, desculpa. É que tinha tanto canelinho que eu tive que contar e tive que correr atrás dele. E vai dizer que você também pulou cerca atrás do canelinho, Jujuba. Claro que não, mamãe. Você não vê que a Jujuba não sabe de andar, chogatinar? Ah, sim, isso é verdade. A Jujuba ainda não aprendeu a andar. Ela, por enquanto, só sabe engatinhar. Vamos pentear bem esse cabelinho, Jujuba. Vou destrecer bem as pontinhas, que a mamãe vai fazer um penteado. Olha, Jujuba, a mamãe vai pentear todo pra um ladinho só. Tá bom, mamãe? E eu vou ficar bonita assim, não vou? Vai sim, Jujuba. Você vai ficar linda. Olha só, Jujuba, a mamãe vai pentear todo pra um ladinho só. Tá bom, mamãe? E eu vou ficar linda, né? Vai sim, Jujuba. Mamãe, lá no seu trabalho tem muita gente? Tem, Jujuba, tem muita gente lá no meu trabalho. Ah, então tá. Então acho que eu vou gostar de ir lá, né, mamãe? Vai sim, Jujuba. Mas tem que ficar quietinha, hein? Não pode fazer bagunça. Senão o chefe da mamãe vai brigar com a mamãe, hein? Tá, pô, mamãe? Pode dizer que eu fico quietinha. Mas tem que falar pra Amandinha ficar quietinha também. Porque a Amandinha adora fazer bagunça. Ah, mas eu já conversei com a Amandinha. A Amandinha vai ficar quietinha também e não vai fazer bagunça lá no trabalho da mamãe. É porque não pode, né, mamãe? Não, não pode não, Jujuba. Trabalho é coisa séria. Tem que ficar quietinha enquanto a mamãe vai trabalhar. Deixa eu terminar de te arrumar, Jujuba. Vem escovar esses dentinhos. É, pô, mamãe? Ih, eu vou comer o quê? Abre o bocão. Dentinho de baixo. Faz... Ih, ih. Pronto. Hoje a gente vai tomar café da manhã lá no trabalho da mamãe. Ah, que legal, mamãe. Lá no trabalho da mamãe tem ar-condicionado. Então faz muito frio, Jujuba. Vamos colocar essa calça aqui pra você não ficar com frio nas perninhas. Tá, pô, mamãe? Aí a chinha eu não fico nem com frio, né? Não fica, não. Vai ficar no quentinho. Ih, já tem computador, mamãe? Tem, tem computador. Ah, eu quero brincar. Não pode, Jujuba. Mamãe já falou, trabalho não é lugar de brincar. A mamãe só vai levar vocês hoje porque não tem outro jeito. Não tem quem ficar com vocês. Ah, entendi, mamãe. Chapa o lixo, né? Isso. Um sapatinho pra Jujuba. Acho que esse azulzinho vai ficar fofo. Vem, Jujuba, vou colocar o sapato. Tá bom, mamãe? Mas eu nem ando, né, mamãe? Não tem problema, Jujuba. Tem que arrumar bonitinho assim mesmo. Não é porque você não anda que você não vai se arrumar. Ah, entendi, mamãe. Por isso que você arruma a shape e eu, né? Isso, Jujuba. E eu aqui, né, sempre pelando, que é sempre por último, né? Ai, fazer o quê? Se a mamãe é tão puxar a chaca das minhas irmãs. Ah, mas essa minha manda. Jujuba, vamos colocar esse casaquinho aqui. Tá bom, mamãe. Pro fio, né? Isso, Jujuba. Pro frio. Porque eu não quero a minha Jujubinha sentindo frio. Isso, mamãe. Você não pode deixar o sentindo frio, porque senão ficou dor de garganta, igual a Mandinha ficou, não foi, mamãe? Foi sim, Jujuba. Mandinha ficou com dor de garganta, com febre. Ficou dodói. E ela nem queria papar, não é, mamãe? É verdade. Isso foi um milagre. A Mandinha não queria papar, Jujuba. Mas foi verdade mesmo. A minha princesa Jujuba vai com uma coroa de princesa muito fofa. Olha que lindo que você ficou, Jujuba. Olha aqui, Jujuba, a sua bolsinha da Frozen. O que você vai levar aqui nessa bolsinha, Jujuba? Leva comida, Jujuba, leva comida. Mamãidinha, eu vou aqui levar esse batom aqui, ó. Pra eu brincar com as outras que eu acho que tem lá. E você pode passar batom em mim, mamãe? Ah, mas eu sabia que não podia faltar uma bagunça, né, Jujuba? É claro, mamãe. Tá bom, vem cá. Vira pra cá que a mamãe vai passar batomzinho em você. Você vai ficar uma fofa. Esse batom aqui é um rosinha, olha. Vem, Jujuba. Não fala, tá bom? Pra não borrar. Isso, Jujuba. Quietinha. Olha como a minha Jujuba é comportada, hein? Tá ficando com um beicinho todo rosa. Opa, com os lábios, né, Jujuba? É isso aí. É isso aí, meus lábios. Olha que coisa mais fofa que ficou a minha Jujuba. Olha aqui, Jujuba. Sua bolsinha tá aqui A mamãe vai abrir Só pode levar uma coisa, hein? Mamãe vai colocar o seu batom aqui Prontinho E pode levar lá pro trabalho da mamãe Agora é sua vez, Amandinha Um milagre, né, que cegou minha vez Porque tudo é minha irmãs primeiro Calma, Amanda Você também vai no trabalho da mamãe Ah, mas já faltava você querer me deixar encaixar, né, mamãe? Calma, Amandinha Ah, essa minha Amandinha é tão tagarela Vamos tirar esse pijama Vamos lá, Amandinha Vamos colocar sua calcinha A Amandinha vai vestir essa blusinha super fofinha Olha só, toda rosinha Tem um patinho aqui que é bem macio É bem fofinha essa roupinha, eu adoro É só abrir aqui e colocar na baby Assim, né, Amandinha? É, mamãe, eu também Olha essa blusinha do piu-piu E você viu que tem um piu-piu, tem um laxinho, mamãe? Sim, Amandinha, olha que fofinho O piu-piu tem até um lacinho E agora eu vou colocar na Amanda Essa calça aqui Olha que coisinha mais fashion Ela é preta e branca E tem douradinho aqui nas pontas Do ladinho É muito fofinha essa calça Tem pézinho assim pra mamãe ajeitar Tá bom, mamãe? Ajeita pra eu ficar muito linda, né? Eu vou colocar esse casaquinho aqui na Amandinha Pretinho Porque lá no trabalho da mamãe Tem ar-condicionado, Amandinha Você sabia? Eu não sabia não, mamãe Lá não tem no bate-shall não, mamãe? Não, Amandinha Porque lá é dentro de um escritório Então tem o ar-condicionado E todo mundo fica lá dentro Quietinho, trabalhando Ah, atendi E é trabalhando no computador, mamãe? Isso, Amandinha Todo mundo fica lá trabalhando no computador Quietinha E você também vai ficar quietinha Sem atrapalhar a mamãe, tá, Amandinha? Papatinhos, Amandinha Ixi, mamãe Porque meu pé não pode ficar na friagem, né? Não pode, Amandinha Seu pé não pode ficar na friagem Que lá tem ar-condicionado, né? É, Amandinha Lá tem ar-condicionado Vem escovar o dente E o café da manhã, mamãe? Calma, Amandinha Vai aí Ih Ih Pronto Olha, o café da manhã A gente vai tomar lá no trabalho da mamãe Oba! Vai ter coisa gostosa, mamãe? Vai sim Vai ter um montão de coisa gostosa Mas você não pode comer muito, Amandinha Ué, mamãe Mas a comida não foi feita pra comer? Foi, Amandinha Mas acontece que lá tem muita gente pra comer Cada um come um pouquinho Hum Tô vendo que esse negócio de trabalho da mamãe Vai ser pejuízo Tá vendo aí, Vizuba? Calma, Amanda Você vai comer o suficiente pra não ficar com fome Mamãe Mamãe Eu tenho que comer o suficiente pra lotar meus dois estômagos Olha aqui, Amandinha Essa aqui vai ser a bolsinha que você vai levar O que você vai levar? Papinha Não pode, Amandinha Mamãe já falou que lá tem o papá E na hora do almoço, mamãe O que eu como? Na hora do almoço Eu, você e a Jujuba Vamos lá no restaurante self-service lá embaixo pra comer Mas mamãe, eu posso comer muito? Não, Amandinha Porque a mamãe vai estar com os colegas de trabalho Porque senão, o que eles vão falar das minhas filhinhas? Vão falar que são todas esfomeadas Hum, mas até que isso é verdade, né? Ah, Amandinha Mas não pode falar Olha, o que você vai levar na sua bolsinha? Hum, então vai levar mamadeira Amanda não pode tomar mamadeira no trabalho da mamãe Ah, tá bom, perjuízo ir lá no trabalho Deixa eu penchar, deixa eu penchar Já achei, mamãe Já que eu vou no trabalho da mamãe Eu acho que eu também vou trabalhar Como assim, Amandinha? Ué, mamãe Você não vai lá ficar mexendo no captador No captador, no captador Mexendo, mexendo, mexendo sem parar Trabalhando, 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 trabalhando Vou, Amandinha Claro que vou Então eu também vou trabalhar Bota meu captador aí Que eu vou trabalhar lá no seu trabalho Tá bom, então, Amandinha Ai, mas só Amanda mesmo, né Ela vai pro meu trabalho trabalhar Tudo bem, né Ela quer levar o computador dela Ela tem esse computadorzinho Que é de My Life Olha só que fofo que ele é Aqui, ó Tem várias figuras fofas De vários ambientes Tem aqui do quartinho Da sala Tem também aqui da penteadeira Do jardim E aqui é o guarda-roupa Tem as teclas aqui E a Amandinha vai poder trabalhar No trabalho da mamãe Só a Amandinha mesmo Vou guardar E vou colocar aqui Pra Amandinha poder levar Já que ela vai me ajudar a trabalhar Né, Amandinha? Ixi, mamãe Eu ajudo Você pecha Xim Pula cardio Que eu chamo aqui Antes que não faz nada Não, Amandinha Eu não penso nada disso de você, não Eu penso que você me ajuda Ah, então tá cheio Também sim Você pecha bem Mas olha ali, Amandinha O que acontece O que acontece, Jujuba Tem umas crianças ali Que tão querendo rapafola Mas é isso mesmo, Amandinha Tão querendo rapafola Ah, amiguinhos E não pode esquecer De dar nosso like, hein Isso mesmo Não pode rapafola Sem dar like E um beijo Vamos lá, Jujuba Vamos dar um beijo neles Até o próximo vídeo Ai, como eu adoro pintar, Amandinha É, mas hoje Pra fazer essa pintura Tem que ser achitelizante Por que, Amandinha? Porque não é uma pintura caqué É uma pintura, assim De caricatura Calicatura? O que que é isso, Amandinha? É tipo desenhar a cara Da outra pessoa Ah, é? Mas que outra pessoa Que eu vou desenhar? Ah, sim, ó Eu desenho a sua cala E você desenho a minha E isso, isso mesmo Hum, tô vendo que isso Tá me enxelando a marmota, hein Vocês vieram ver a nossa bagunça É mesmo Vocês vieram ver o que a gente vai fazer De bagunça hoje, né? Ô, Lilo Vai lá rapidinho no banheiro, Isavalta Mas eu não tô com vontade no banheiro Tá, sim, você se lembra, Tim Que amanhã você disse que queria fazer esse sim Mas eu faço na falda Ai, meu Deus Que graus é difícil de entender Tá, vai ali, chão um pouquinho Chão um pouquinho Chão um pouquinho E acho que ela já foi Ih, crianças Vocês vieram ver eu desenhar a Lilo E a Lilo me desenhar Sei lá que vai ficar um desenho bonito Eu aposto que o desenho da Lilo Não vai ficar muito bonito não, hein Mas quando ela me desenhar Eu vou ficar linda de bonita Que eu sou a mais fashion Mas você tem que dar na chuleque Senão a gente não vai brincar de nada É mesmo, é mesmo, Amandinha Poxa, Lilo Você voltou rápido, hein Cala, cala Eu me lembrei que eu tenho falda E não me x no banheiro Ah, então tá Outra vez eu der o like Der o like, der o like, der o like Agora sim Partiu, Calicatula Isso mesmo Eu tô desesperada Pra fazer essa Calicatula Então, olha aí, Lilo Ó, nós temos várias tintas ali Tem azul, lalanja, amalelo, rosa, verde e vermelho Tá, e o que que tem? A gente vai pegar esse pichalzinho aqui E vai pintar a cala Não, que atura Não é na cala A gente vai pintar ali, ó Naquele cavalinho ali Cavalinho? Eu não tô vendo nenhum cavalinho Aquele negócio ali que segura a tela Não é cavalinho, Amandinha É cavalete Ah, tá bom, então Não importa Não importa, a gente vai pintar ali Eu pinto sua cala E você pinta a minha Mas se você fizer a minha feia Você vai ver, hein? Pode passar, Amandinha E você me faz bonita também, hein? Hum, sei lá que eu faço ela bonita Que que vocês acham? Que ancha? Você acha que eu devo fazer a Lilo Bonita, de linda Ou toda descabelada? Quer ver aqui pra mim saber, hein? Então, Lilo Eu vou te fazer assim Do jeitinho que você é Ah, então tá bom Então vamos lá, Amandinha Você senta ali na cadeira Que eu vou olhando pra sua cara E vou pintando você Tá bom, Lilo Eu vou lá Mas me faz bonita, hein? Isso mesmo, Amandinha Agora você fica quietinha Não pode nem piscar Para eu pintar você linda Ah, vou começar com essa tinta aqui, Ju Que eu acho que a Amandinha é até um pouquinho azul, né? Eu acho que ela é Vamos lá Fazer a cara da Amandinha Assim, uma cara meio que de bolacha Não, reclama, Amandinha Que você não pode falar, hein? Pronto Assim, a cara dela Ah, vou fazer o corpinho da Amandinha aqui Lá Aqui, ó, o pecocho Agora vamos de um pouquinho de roja Pra dar mais alegria Nesse desenho de caricatura Ah, o baixo da Amandinha Acho que é assim Ela tem uns dedinhos assim Até que tem uns dedinhos bonitinhos Outro baixo, outro baixo Outro baixo Com os dedinhos É, acho que tá ficando legal Se a Amandinha mesmo Igualzinho e igualzinho Eu acho que o barrigão da Amandinha é verde Porque ela adora papinha de ervilha Isso, bastante Porque tem que fazer dois estômagos pra ela Aqui tem um estômago Aqui tem outro estômago da Amandinha Porque você sabe, né? Ela tem dois estômagos Então tem que fazer dois estômagos É, eu acho que os estômagos da Amandinha Já tão até bem bonito mesmo Dois estômagos bem grandes Igual ela tem mesmo É, agora vamos fazer assim O sorriso da Amandinha Ai, caiu a tampinha Vamos fazer o sorriso dela assim de vermelho Que acho que ela tá até rindo hoje Vamos lá, vamos lá O sorriso da Amandinha Vamos fazer o joinha também Ai, o cabelinho dela de pástico Vamos lá, ó Ai, tá ficando bonito pra calamba Ah, vou fazer a perna dela A perna dela acho que é meio coisa abóbora, né? Acho que é, vamos lá De coisa abóbora Fazer a perna da Amandinha Uma perna pra cá Ou no caso tem um tinta Outra perna pra cá Assim Acho que tá cá Ah, vou botar um laxinho aqui em Amandinha Que a Amandinha adora o laxinho Um laxinho assim de fojinha É, acho que já tá até muito bonita mesmo Ah, mas faltou o amalelo Deixa eu fazer alguma coisa com o amalelo Vou fazer um colhacãozinho aqui E pra Amandinha ficar feliz Que ela gosta de colhacão Vamos lá Ai, colhacão Ai, ficou lindo pra calamba Olha, Amandinha Eu desenhei você Igualzinha a você É, eu não sei porquê Mas me causa alguma desconfiança É, deixa eu ver É Ter fez um colhacãozinho pra mim, Lilo Eu fiz, Amandinha Porque você adora colhacãozinho E você é minha irmã do colhacão Ai, que fofa Mas nem adianta vir com fofula Eu vou trollar ela assim mesmo Ah, então Pois é E o que é aquele ali verde? São os seus dois estômagos, Amandinha Ah, ainda bem que você fez grande Porque tem que caber muito papá aqui, né? Isso mesmo Agora é sua vez, Amandinha Me faz linda de bonita E fashion Pode descer, né? Só que não Eu vou te fazer linda Lá vou sentando então Essa pose tá bonita, Amandinha? Hum, calo que tá Tá linda como shape Não é que ancha Vamos lá Lilo, você não pode rir Você não pode mexer a boca Nem a cara Nem pode mexer esses cabelos, tá? Eu vou começar minha obra de arte da caricatura Pintando com verde Uma cabeça assim bem pequenininha Que quase nem dá pra notar a cabeça da Lilo E faz aqui o pecoço também O pecoço da Lilo Ela tem até o pecoço pequenininho Agora vamos de vermelho Que o vermelho é sempre bom Vamos fazer aqui um cabelinho Nada demais assim, né? Nada demais Uma coisa muito simples assim Muito simples mesmo Bom, tu já tá com o cabelo igualzinho da Lilo A Ju agora Pra fazer o corpinho da Lilo Vamos olhar, Jujinho Aqui é a barriga da Lilo Olha, Lilo tem uma barriga pequenininha Aqui é o baixinho dela Outro baixinho A perninha E a outra perninha Não, essa perna aqui Eu acho que é um pouco grande, né? Vamos fazer essa perna aqui Um pouco grande É assim Ah, peraí Deixa eu colar o corpo dela no pecoço Ponto Tá tudo colado Já pode se mexer, ô mundinha Claro que não, Lilo Agora é um pouquinho de malelo Pra ficar a cor mais viva Assim no joinha da Lilo Vamos lá Desenhar o joinha da Lilo Um olhinho que ela tem assim E o outro olho da Lilo É grande Assim, ó gente Olha só A Lilo tem um olho grande E um pequeno E aí, criança Eu não posso ver Mas eu já tô ficando bonita Fala pra mim rápido Enquanto a mandinha não tá olhando Um pouquinho de cor da boba Pra deixar a Lilo mais linda Vamos fazer agora a boca da Lilo A Lilo tem uma boca assim, ó Meio pabaço É uma boca da Lilo assim Meio grande, né? Então isso é uma boca de palhaço mesmo Mas que a boca da Lilo é assim, ó Ponto, ponto É, e não podemos esquecer Dos piolhos da Lilo, né gente? Que a Lilo que não penteia o cabelo Tá cheia de piolho Vamos colocar os piolhinhos aqui Olha aí Quanto piolho que a Lilo tem É, agora acho que já tá igualzinha a ela Hum, acho que já tá igualzinha a Lilo, né? Já vou pepalar minhas pernas pra correr muito Ai, ai Deixa eu ver que eu estou ansiosa Pra ver a minha caricatura Ué, criança Será que a mandinha desenhou a pessoa errada? O que que é aquilo ali no meu cabelo Cheio de cor já roxa E meu cabelo tá tudo pra cima Ah, o meu cabelo só anda penteado Nada disso, dona Lilo Seu cabelo anda todo baixinho, machinho E o que que é aquilo ali todo vermelho? Ah, é piolho Piolho Ei, aquela boca ali É a boca de palhaço E aquele azul ali é seu corpo Que você que a gente não come Você não tem corpo mesmo E você tem um olho grande e um pequeno Ah, mandinha, eu vou te pegar Não falei, pera pra quem te quer Mas eu corro é muito Será que a mandinha passou por aqui? Passou? Fala pra mim se a mandinha passou por aqui, hein? Eu vou pegar você, mandinha Vou me esconder com o meu beijinho que ela nunca vai me achar Ah, ah, aonde será que tá a mandinha? Ela corre muito rápido Eu não vi onde ela se escondeu Mas eu vou pegar ela, hein? Ué Você aí que não sabe onde tá a mandinha É que ancha nova aqui no canal Se você é novo, não esquece de escrever Pra ver tudo legal que a gente faz Confusão, babado, guitaria E dá o nosso like, hein? Que a gente adora lá aqui Beijo Ah, eu tô contando mal Não acho que a mandinha tá lá Porque eu vou lá pro caralho Ei, não conta pra ela que eu tô aqui não, hein? Beijo Até o próximo vídeo Muah